1º de setembro, mais uma escola inaugurada do Grupo Micro Pro, agora em Valinhos. Dia 1º de setembro de 2011, mais uma unidade, mais uma escola, agora sim, na cidade de Valinhos. Alô você que está aqui na 13 de maio, com a Avenida Independência, pode vir conhecer a nova escola de Valinhos, onde vocês vão ter cursos de informática, inglês, AutoCAD, hardware, web designer, enfim. Pode vir aqui, amigão, pode vir aqui, vem conhecer a nossa Micro Pro, mais uma unidade inaugurada na cidade de Valinhos. Olha aí que maravilha, pode entrar, vem conhecer os nossos preços promocionais de inauguração. Uma mega estrutura, uma grande escola, capacidade para 2 mil alunos aqui em Valinhos, hein? Pode entrar, pode vir conhecer, hoje, dia 1º de setembro de 2011, mais uma escola inaugurada. Estivemos no começo do ano em Jundiaí e agora em Valinhos. Mais uma unidade, mais uma escola sucesso do Grupo Micro Pro. Pode entrar aqui, pode entrar, pega o nome dela ali, vamos sortear também um curso aí, dá o nome, dá o nome para ela, vem comer uma pipotinha, logo dá um doce, ah, que maravilha. Pode entrar aqui, vem cá, vem cá, pode vir para cá. Mais uma escola do Grupo Micro Pro sendo inaugurada em Valinhos, hein? Bem no coração de Valinhos, mais uma escola do Grupo Micro Pro, a melhor escola de informática da região metropolitana de Campinas.